E um dia, sábado, eu lembro, pela manhã, eu acordei antes que todo mundo e eu vim fazer um chacinho para mim, para me tomar, e coloquei, abri o YouTube, né? Abri o YouTube. E aparece, assim, uma sugestão, uma pregação do Paulo Júnior, que dizia assim, a cruz de Cristo, o nome dessa pregação chama a cruz de Cristo, do Paulo Júnior. Olha, os irmãos sabem, né, que para nós, que viemos da CCB, nesse caso, é impensado assistir uma pregação de um outro pastor, do YouTube, né? E eu tinha deixado assistir o Nicodemus faz anos, né? E apareceu, assim, aquela sugestão, né, Paulo Júnior, a cruz de Cristo, e foi Deus só. Eu falei, vou ouvir, né? Vou ouvir. Nossa, impensado para quem era CCB ano, né? Impensado ouvir uma pregação de um outro pastor e ainda se sentir como... E o coração começa a bater, né? Fala, tô em pecado, Senhor. É. E eu, assistindo essa pregação, comecei a compreender aquilo que nunca compreendi. Todas essas coisas que não encaixavam na minha cabeça, todas essas coisas que me deixavam revelado contra Deus, né? Que me deixavam naquele papel de vítima, naquela pregação, começou a cair essas camas dos meus olhos, né? Comecei a conhecer Jesus mesmo. Eu não tinha conhecido esse Jesus, né? Comecei a valorar e me sentir, comecei a me sentir assim, não sei, um... Como se chama? Um gusano? É uma... Como uma... Nombriz, né? É. O mais baixo. Não lembro os nomes em português. O mais baixo. Comecei a me sentir sujo, né? Começaram as lágrimas dos meus olhos caíram, né? Glória a Deus. E eu sinto assim, eu creio assim, que nesse momento que eu fui convertido, sim. Porque eu me senti pecador. Até antes eu não sabia do que eu tinha que me arrepender mesmo, né? Não entendia, não compreendia. Glória a Deus. E a partir desse dia, então, a chave virou. A chave virou. Foi em outro momento. E como que o irmão começou a lidar com a questão, tipo assim, agora que você tinha voltado para a igreja e tal, todo mundo ali colocando as fichas em você, e agora você foi convertido, e agora? Olha, a dificuldade, mas olha, irmão, que Deus faz tudo, né? Então, quando a gente chega nesse entendimento, o demais, mesmo que é uma dificuldade, mas o demais, assim, tipo, a gente descarta, né? Amor, você acredita que o irmão está assistindo o vídeo aqui, não deixou o like, não se inscreveu no canal, não compartilhou, vai ficar sem liberdade. O que você está esperando? Vai, deixa seu like aí, like, 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 se inscreve no canal.